Boa tarde, amigos do programa Comunidade em Ação Hoje mais uma quarta-feira Que eu devo perguntar para o meu grande amigo Jota Santana Esta quarta-feira Está aprazível? Sinceramente, boa tarde E aí os meus amigos do lado de lá da telinha Boa tarde, Guto Hoje está uma quarta-feira muito aprazível Principalmente por causa da companhia Que a gente tem no estúdio Hoje a nossa convidada iluminou todo o estúdio É verdade, é mentira Clareou tudo Olha, eu conheço a Mayara já há algum tempo Sei do trabalho, do profissionalismo dela Por isso que eu fiz questão que ela viesse aqui No nosso programa novamente Para divulgar o novo trabalho Divulgar a agenda de show dela Porque ela está batalhando Sozinha Como a maioria dos músicos aqui Sem apoio de ninguém Aquela coisa toda Aquela dificuldade Mas ela está aí de pé Batalhando, estudando Se virando no Facebook Se virando na rede social E está indo muito bem Porque as visitas As visitas que tem na página Na mesma no YouTube Somos tem Obrigada Em primeiro lugar Eu quero desejar Um boa tarde para você Guto Boa tarde para você Jota Santana Boa tarde para você Internauta Que está ligadinho No programa do Guto Não saia daí Porque hoje Vai ser bom E é realmente A gente está Estamos aí na batalha Mayara Mazita na batalha Como todos os artistas E é isso E a gente tem que batalhar mesmo Porque quando a gente quer uma coisa A gente tem que correr atrás Até conseguir É isso mesmo Mayara, me fala uma coisa Você é de São Paulo? Não, não, não Eu sou do Maranhão Natural de Tutóia Maranhão Cidade que eu amo de paixão É um litoral Praia É muito lindo Inclusive você está convidado Vocês para conhecer Tutóia Minha mala já está aí no carro Opa E a voz que eu já vou para lá Daqui direto Mas moro em São Paulo Há muitos anos Porque Eu tenho visto assim Um pessoal que me desperta Muita atenção Assim Com relação a música É o estado do Amazonas É lá o Tocantins Não, agora No Maranhão No Maranhão Isso A gente percebe que tem Tem uma Tem música Então os caras tem que vir para cá Para poder Porque inclusive eles têm outra influência De cultural Não só uma influência Aqui no sul Que tem muito europeia Tem uma coisa mais Não sei Mais africana Não sei Tem uma coisa meio Carimbenha ali na É verdade É verdade É verdade Então você tem ritmos diferentes lá Por isso que as músicas Elas são Não É totalmente diferente Porque Maranhão O forte mesmo do Maranhão É o reggae E o forró O reggae é uma influência Dali Da América Central Jamaica Jamaica Caribe Caribe Aquela parte do Maranhão Ela foi colonizada por quem Na época Era francês É francês É francês Então tem que ter uma mistura Por isso que eu falei Eu acho que a sua música Tem um pouco de tudo Eu falo também Mistura no sobrenome Exatamente por isso Sangue de índio Sangue de italiano Sangue de português Mas eu queria falar uma coisa Sobre o que aconteceu ontem em São Paulo Eu acho absurdo Eu acho que está na hora Desses caras Pararem de quebrar as coisas Se mascarar E se sair quebrando as coisas Que isso não vai adiantar nada Não vai levar nada Só vai apiorar as coisas Você quer fazer greve Quer fazer uma movimentação Uma passeata Vamos fazer de coração aberto Vamos fazer porque a gente quer Porque nós estamos em vontade De mudar o país Porque essas pessoas Que estão chegando agora E saindo às ruas Quebrando concessionárias De automóveis Quebrando bancas de jornal Quebrando lojas Eles, olha Primeiro Eles não sabem qual é o prazer Dos caras Estão quebrando o banco E eles não estão levando Então é vandalismo puro Isso para mim é gente infiltrada Querendo bagunça nesse país E já está por pouco Deixo aqui a minha palavra E pássua para o J. Santana Eu concordo com você Eu acho que Uma grande parte Não digo uma totalidade Mas uma grande parte Desses atos de vandalismo Que estão sendo cometidos Eu não consigo entender Porque não há continuidade Se um cara que está depredando Alguma coisa É detido E logo em seguida Você não soube mais falar dele Não sei Parece que é uma coisa Meio combinada Nesse meio Para mim tem um embrólio A início Os caras já estão com advogados Já estão tudo lá na porta Na cadeia Tem alguma coisa embrulhada Nesse jeito Isso aí está um rolo danado Vamos cantar Vamos Vamos botar a música no programa Porque a gente está falando demais Qual que vai? Qual música que nós vamos ouvir agora? Vamos cantar a balada louca? Vai lá? A balada louca Vamos lá Vamos ver Maiara Balada louca Eu vou na balada louca Pra beijar na boca Pra beijar na boca Pra beijar na boca Eu vou na balada louca Pra beijar na boca Pra beijar na boca Pra beijar na boca Eu vou na balada louca Eu vou na balada louca Pra beijar na boca Pra beijar na boca Nos palmos Nos palmos eu canto e danço De tanto danço De tanto danço De tanto dançar e beijar E beijar na boca Eu vou na balada louca Pra beijar na boca Pra beijar na boca Estou passando mal Estou passando mal De tanto danço De tanto danço De tanto danço Muito bom Muito bom Tá boa Tá balançando tudo Uma coisa bem dançante Bem... Me fala uma coisa Onde você tem tocado mais? Cantado mais? Temos feito abertura de shows Temos feito abertura de shows Casamento Bom... Aonde me chamo eu vou O artista tem que estar Onde o povo... Exatamente Entendeu? Não dá pra regular Trabalho hoje em dia Agora você já tá em... Quantos CDs você já lançou? Quatro CDs Quatro CDs Quatro CDs Esse... O primeiro foi o? O primeiro que eu fiz foi o... Ai... Até o fim, em 2007 Fiz pela Paradox Music E depois veio... Aí depois eu fiz o... Do segundo CD Pela Sonora Music Em 2009 É esse da Balada Louca, não? Não Esse é mais... O Balada Louca é o mais novo É o mais novo Então é esse aqui E o terceiro eu fiz pela CD Center E tô lançando o Mix com Três Músicas É esse aqui, né? Exatamente Pode mostrar pra cima Esse é o Mix com Três Músicas, né? Que acompanha a música Balada Louca Letra e Melodia Mayara Mazi E Zanza Alves Som do Batidão E a Nova Dança A música que eu estou trabalhando É a Nova Dança E som do Batidão Muito bom E como é que você tem sentido A repercussão das suas músicas aí Quando você tem tocado Principalmente essa Balada Louca Você percebe que o pessoal tem dançado Tem curtido bastante Eu estou apostando na música É a Nova Dança Que é a Nova Dança A Nova Dança Exatamente É uma música pra cima, né? É uma música misturada de música baiana Com sertanejo, com vaneirão É um negócio muito bonito Mas, assim, o que as rádios mesmo estão executando É a música, é som do batidão E me faz uma coisa Você, quando faz shows Você faz Já falou, faz Mas você tem feito algum show Em alguma casa de show Já fez alguma casa de dança Pro pessoal dançar Essas coisas Já, eu já cantei em várias casas de shows Lotada de mil, duas mil pessoas Ah, porque você já tem uma experiência Já está no quarto CD também, né? Quarto CD E canto também em aniversário Inclusive, eu gostaria de mandar Até que vou mandar um super beijo Pro Sidney Que ele é dono da banda de baile, né? E nós estamos juntos Como é o nome da banda? Agora eu não lembro o nome Esqueceu? Esqueci o nome da banda Manda um abraço pro homem O Sidney É, o Sidney, um abraço E é assim Mas o meu forte mesmo é show Você tem uma banda que acompanha você? Tenho, eu tenho uma banda Inclusive, eu tenho cinco rapazes Que me acompanha no show Maiara Masi Banda E eu tenho feito assim Show com prefeitura Mas com prefeitura Porque eu vejo Alguns vídeos que eu vejo Eu vejo que você tem Umas meninas que dançam com você Porque aqui dentro de São Paulo É complicado, né? Aqui dentro de São Paulo É mais ou menos assim Mais é banda de forró Ou dupla sertaneja E um cachê De dentro de São Paulo Não compensa você Deslocar uma banda Pra cantar numa casa de São Paulo Dentro de São Paulo Então o meu esquema mais É com os representantes Fora de São Paulo Você faz mais show No interior No interior Bahia, Maranhão Fora de São Paulo Fora do estado de São Paulo Exatamente Fora da capital de São Paulo Porque você conhece a cantora A Beth 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 Max A Beth Max Conheço Então Ela também é Ela é do Ceará, né? Belém do Pará Do Belém do Pará Ela é do Belém do Pará Do Belém do Pará É Ela já esteve aqui no programa também Então E é isso Eu quero aproveitar também Agora mandar um super beijo Pro Edga Mendes De Iturama, Minas Gerais Dia 6 Dia 6 de setembro Eu vou estar lá fazendo um show Opa Não percam Dia 6 Qual é a cidade? Iturama Em Iturama, Minas Gerais Olha lá Maiara Amaz Está chegando Agora é aí Vai dançar bastante Vou Vai ser demais Você sempre foi Para esse lado mais dançante Sempre gostou mais Eu sempre gostei Apesar que o romântico me fascina Tudo Quando eu pego uma caneta Para escrever uma música Com certeza Vem o romântico Mas assim O dançante Em qualquer lugar que você chega Você anima O romântico Mais para as pessoas Te olharem e te aplaudirem Esse ritmo dançante Vem de alguma Influência Que você tem mais Marcada na cabeça Alguma coisa? Vem 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 influência Vem do Do caipira Da roça Porque o maranhão também É Vem da cultura Maranhense Vem da cultura Vem da cultura Vem da cultura Nordestina principalmente Porque Vem do forró Você veio do forró Eu nasci Ouvindo Praticamente Nasci e me criei Ouvindo E dançando Forró Reggae E claro Sempre Meu pai Era fã Do Roberto Carlos Minha mãe Foi uma fã Ser fã Até hoje Do Amado Batista Então assim Na minha adolescência Eu cresci Ouvindo O Roberto Carlos Amado Batista E claro Dançando Forró Com meus amigos E primos E irmãos Eu adorava Eu adoro forró E aí E a festa Faz assim Família ali E aí você foi Pegando Pegando E hoje Tá aí Exatamente E hoje Eu misturo Forró Com sertanejo Forró Com sertanejo E virou Bandeirão Forronejo E aí vai Nós temos mais um vídeo Tem mais alguma coisa Pra gente ouvir aí Não tem? Tem? Tem Som do batidão Som do batidão Vamos lá Vamos lá Uma olhada No som do batidão Amiga Vamos pra balada Que hoje a noite é nossa Vamos botar pra quebrar Curtindo o som do batidão Hoje a galera toda Vai fazer tremer o chão Fim de semana Todo mundo vai curtir Vem que a balada é boa Hoje eu quero é ser feliz Vai aramaz E agitando a multidão Solta a voz E dá um grito Vem no som do batidão Mulherada Tá dançando Os machões Vão só na fé Hoje rola um xaverco Fica sozinho Quem quer Diversão É garantida Tristeza Que não tem não No meio Dessa galera Digo adeus A solidão Amiga Vamos pra balada Que hoje a noite é nossa Vamos botar pra quebrar Curtindo o som do batidão Hoje a galera toda Vai fazer tremer o chão Fim de semana Todo mundo vai curtir Vem que a balada é boa Hoje eu quero é ser feliz Vai aramaz Vai aramaz E agitando a multidão Solta a voz E dá um grito Vem no som do batidão Mulherada Tá dançando Os machões Vão só na fé Hoje rola um xaverco Fica sozinho Quem quer Diversão É garantida Tristeza Que não tem não No meio Dessa galera Digo adeus Dessa solidão Eu acho que ela tem Uma definição Tem uma definição Não fica sobrando Alguma coisa Pra lá Alguma coisa Ela tem um ponto Um formato É Tem um formato Bem legal Deixando bem claro Também que eu estou No estilo sertanejo Fala um pouco Mais perto Eu estou no estilo sertanejo Sertanejo universitário Sertanejo universitário Exatamente E você já tem feito Esse show De sertanejo universitário Eu estou no estilo Sertanejo universitário Há dois anos O sertanejo universitário Tem me abrido Muitas portas Se eu tivesse começado No sertanejo universitário Gente Em 2007 Com certeza Já estaria hoje Famosa e rica Porque você acha Que é assim mesmo Não Porque eu comecei Eu gravei dois CDs No pop romântico E o pop romântico Hoje ele é muito restrito No nosso Brasil O que vira no Brasil É você fazer forró Sertanejo Entendeu? Não importa a letra O que é importante É a galera gostar E dançar O que importa é batida Você vai no forró Você vai ficar O cara canta de qualquer jeito O cara nem sabe cantar Nem sabe falar Não sabe falar Não, não, não Ele pega O ritmo É o ritmo Exatamente E o pop não O pop ele cobra muito De você Melodia Arranjo Tudo E as pessoas não dão valor É isso que acontece E você está sentindo ainda Muita dificuldade Em arrumar patrocinador Ou Shows Assim Um produtor Que tenha Tente acompanhar Patrocinado Bom Patrocinador O cara só patrocina Um artista Se realmente Ele gosta muito Do artista Entendeu? Ou ele tem muito dinheiro Para gastar Eu tenho parceiros Tenho parceiro Representantes Eu faço parceria Com as empresas É isso Eu tenho parceiro Patrocinador Não Patrocinador É aquele que sai Que banca Exatamente Mas a parceria Já dá uma bela Já faz uma base razoável É a parceria ajuda Mas não pesa no bolso do cara Entendeu? Deixa eu Desculpa Só interromper Eu não queria comentar Um assunto com você Eu fiquei sabendo Que esse fim de semana O assessor ia entregar A gente reuniu Um grupo de motociclistas De um motoclube Lá Da Eu não sei que bairro Que é Saúde Ali Um motoclube Chamado Vampiros Motoclube Que é liderado Pelo Cigano E pela Maisa Esse fim de semana A gente fez um trabalho Muito legal Que a gente saiu No sábado à noite Distribuindo Sopa E cobertores Para a população Dos moradores De rua E a gente teve Uma satisfação Muito grande De chegar No núcleo Ali na rua São Paulo Na Baixada do Vincério E ali a gente fez Um trabalho social Muito gostoso Muito interessante E da próxima vez Eu prometo Que eu vou trazer As imagens Desse trabalho Que a gente está fazendo E agradecer Esse pessoal todo Que colaborou com a gente Principalmente O pessoal lá Do motoclube Que é Organizado e dirigido Pelo Cigano E pela Maisa Obrigado Cigano Obrigado Maisa Falar nisso Que gostei muito Da sua entrevista Hoje tive a oportunidade De acompanhar Com o Alexandre Barros Parabéns Eu acho que vai ficar Da hora Essa montagem Mais uma matéria Tintando aí Logo logo Nas revistas Que vocês vão ter Muitas novidades Pela frente Pode deixar Vai sair do Vai sair do Capitão Guarda Rodoviário Vigilante Rodoviário Vigilante Rodoviário E novidades Novidades Vão vindo aí Vão vindo aí Agora O que nós temos Agora para cantar Agora Ou temos um Um VT Para ver Acho que Não sei se Bom Eu Tenho a música Nova Dança Que eu acho Que não está Lá na técnica Está com você É mas acho que Não dá para Não dá para pôr Né Ninho Acho que não Não dá para rolar Não? Ó Mas tem aqui Um e-mail chegando Parabenizando você Pelo estilo Das suas músicas E Pela Pela batida Pela energia Que você transmite Com as coisas E Guto Você tem um aqui A Fernanda Que eu acho Que é uma amiga minha Lá do Facebook Falando assim O Guto é muito bonita Eeeeeee Fala a diferença E ó Modéstia A parte tem uma Para mim também A Maria falou assim Que barba linda Essa do Papai Noel Obrigado Ho 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 Mas você já está Se preparando Para o Natal já? Já está Contrato fechado Shopping Jandira Plaza Shopping Jandira Plaza Shopping Vamos falar mais sobre você Não sei quanto é que está Nosso tempo aí Tá Dá para a gente conversar um pouco ainda Agora eu quero saber Dos seus projetos O que você vai Pretender fazer Eu quero que você passe O seu e-mail Eu quero que você passe O seu site Eu quero que você passe A alegria Para o povo Eu quero que você passe Satisfação A casa é toda O microfone é seu O programa é seu Vai Faça seu discurso Bom Em primeiro lugar Eu quero mandar um super beijo Para os meus fãs Que são para mais de 5 mil fãs No Face É isso mesmo De pião Não sei né Ah então Mas está aí a mala de pião Não está Está aí Não sei se veio Não acho que não veio Não veio E é isso gente Muito obrigada Pela abertura Pelo espaço Mais uma vez O espaço aqui está sempre aberto Para você Eu estou felicíssima De estar aqui com você E você está de parabéns Com o seu programa Muitíssimo obrigado A você e o Jota Não Quem agradece É que somos nossos Mas ainda temos Mais um pouquinho Para entrar Apareça quando você quiser Para trazer mais novidade Quando for fazer show Passa lá Avisa no Facebook Ah sim Sábado eu vou estar em Guarulhos Numa fazenda Eu vou cantar em Guarulhos Numa fazenda Esqueci o nome da fazenda agora Vai estar eu A produção da Dina Pinheiro A Valentina Caran E todo mundo Vocês também estão convidados E também quero mandar um super Tem bastante comida lá Eu vou Comer e beber Quero mandar um super beijo Também Para o Renato Pantanal De Minas Gerais Obrigada pela matéria Fez uma matéria minha Lá no jornal Lá no site Que bom Muito obrigada Pela matéria Essas pessoas Que a gente tem que dar valor Que valorizem Que dão a mão Para a gente poder Exatamente Ligar o gano devagarzinho E quero aproveitar Também mandar um super beijo Para o Mário Henrique Lá da Secretaria da Cultura E todos os meus amigos Da Ordem dos Músicos Estarei aí na sexta-feira Beijão Gente Não deixe de Acesse o Facebook Guto Senatore Facebook é Guto Senatore Você põe Guto Senatore Aparece Lá você Qualquer um Lá você clica lá E chega Cola na grade E vem junto Cola na grade aqui Meu irmão Hoje é quarta-feira Hoje é quarta-feira Tem jogo do Corinthians Contra Não sei quem Eu não sei quem Por isso meus amigos Vou me despedir de vocês Triste Porque eu não sei Com quem Corinthians Vai jogar Senhor Jota Muito obrigado Por ter participado Hoje do programa Dona Maiara A senhora não sabe A satisfação Que a senhora me trouxe Estando aqui hoje presente E meus amigos Um beijo No coração de vocês Um bom Um começo De fim de semana Jota Santana Um grande abraço Tem mais e-mail aí Para ler algum outro Alguma coisa Não Não? Por enquanto não Já é? Eu também me despedi agora Desejando para você Uma boa tarde Uma boa noite E mandar um abraço Muito forte Para o meu amigo Carlos Miranda O ator que imortalizou O vigilante rodoviário Ele completou 80 anos Ante ontem Muito bem Parabéns a ele Então é isso aí Muito obrigado Maiara Você está de parabéns Que você seja Tenha bastante sucesso Pode Pode Quando precisar É só ligar para a gente Que você sabe Que as portas estão abertas Aqui para você Tá bom? Só o apresentador Que é um pouco meio doido Mais e-mail Doido Não é doido inteiro Então ficou só pelo meio doido Doido Rola Tchau Fui embora Chupa cabra Uhul Uhul Tchau